Brasília Haikun Striker Eu ensino esse cara a bater bola, vamos ver se ele aprendeu Aí ele sai, ele sai Eu não me confio Acontece Aqui é o primeiro Vem bágras Tinha Não, não Come on, man. Come on, man. Let's go, let's go. Let's go, man. O que é isso? . 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 Não, 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 não. I got the goal live, from the away section. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não.